Abandono e insegurança. Esta é a sensação dos moradores do entorno da área do antigo Jockey Club. Desapropriada pela administração municipal anterior, mediante investimento de 2 milhões de reais, oriundos do Banco Mundial, a área de 24 hectares chegou a receber quadras de esporte e outros equipamentos para se transformar no Parque do Jockey Club, área de lazer situada na zona oeste da cidade com potencial para se tornar um atrativo para toda a população. A atual administração, no entanto, não deu continuidade ao projeto e até o posto da guarda municipal que funcionava no local foi desativado. Desde então, além de depósito clandestino de lixo, o espaço se tornou escondirijo e rota de fuga para ladrões, traficantes e usuários de drogas. As famílias da zona oeste, que chegaram a utilizar a área de lazer, mesmo com apenas o início da infraestrutura instalada, já não frequentam o local, agora ocupado pela marginalidade. Com a saída da guarda municipal, a estrutura e os equipamentos foram depredados e roubados. A comunidade já não se arrisca a andar por ali e os novos frequentadores trazem insegurança para os moradores. É evidente que a comunidade opta para que isso aqui seja utilizado como um espaço público, que é deficitar em Santa Maria. E um espaço deste tamanho, numa área destra, em Santa Maria, que a gente pode considerar central, que une diversos bairros, diversas vilas, não pode ser perdido. Não pode ficar do estado que está, sendo aplicado verba que a gente não vê, não enxerga. Nós queremos é solução, nós queremos é solução. E utilizar isso aqui como tem que ser utilizado. É uma área que não pode ser jogada fora. É este nosso entendimento. E hoje está sendo usado como descarte para bandido, como trânsito para assaltante, ladrão. Só o que tem sido usado, essa baita dessa área, dentro de Santa Maria. Após ouvir o relato dos moradores, na terça-feira, dia 8 de outubro, os vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Daniel Diniz, professora Lucie Duartes, a tia da moto, e Marion Mortari, integrantes da Comissão de Políticas Públicas da Câmara, garantiram que vão cobrar não apenas soluções imediatas, como explicações detalhadas do Executivo. A vereadora Lucie Duartes lembrou que o projeto previa a utilização da área como complexo esportivo por três escolas municipais da região. O vereador Marion Mortari destacou a necessidade de buscar apoio do Ministério Público. Já o vereador Daniel Diniz propôs a realização de uma audiência pública, colocando frente a frente a comunidade e o Executivo Municipal. Nós temos que fazer o que o povo pede. Nós fomos aqui, então, se reunir com a comunidade. O vereador Daniel Diniz nos deu uma ideia muito importante, que é fazer uma audiência pública junto com os moradores aqui na Vila Prada. A gente vai convocar o prefeito, vai pedir a documentação, porque essa área aqui é uma área que tinha dono antigamente, que as pessoas usaram e deram para fazer o joque-clube. E no passar do tempo, houve desapropriação para o prefeito anterior, e agora o prefeito atual, ele, como cada prefeito tem um trabalho de fazer as suas metas, suas ideias, ele simplesmente tirou a guarda municipal. E nós estamos cobrando a segurança, que de noite não passa ninguém, aqui as pessoas passam com roubos, assaltos e a comunidade nos cobra. Então, nós vereadores, esse é o nosso papel, de fazer a fiscalização e cobrar. Vamos fazer uma audiência pública, vamos pedir a documentação realmente da área, como é que está a situação e, com isso, nós levar junto para os moradores para fazer uma decisão, o que o prefeito pode fazer para melhorar essa região, principalmente no joque-clube.